Eu sou o promotor de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte e vice-presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa do Consumidor. Ele já está aqui com a gente em nosso estúdio. Eu estou brigado por ter vindo primeiro. Me diga uma coisa, você já precisou de usar o serviço do SAC? Já precisei, já sofri e estou sempre registrando reclamações contra os próprios SAC. Tem muita reclamação na sua promotoria? Tem muita reclamação. Na verdade, o decreto, ele completou um ano no final do ano passado. E essas reclamações estão começando a surgir agora porque a sociedade está começando a aprender a reclamar contra o próprio serviço de atendimento ao consumidor. Então, estamos não crescendo nessas reclamações, com certeza. Nós temos perguntas que foram gravadas. Vamos pedir para mostrar a primeira pergunta para vocês. O que o Procão pode estar fazendo para as pessoas do interior, para ter mais acesso e conseguir resolver as coisas com um pouco mais de burocracia e ter que se deslocar para o centro da cidade para estar fazendo esse tipo de ajuda? O serviço de atendimento ao consumidor, ele deve ser acessível pelos 0800, de qualquer local do país e de qualquer tipo de telefone. Porque algumas empresas, elas colocam a restrição para você ligar para o 0800 através do telefone celular. E isso não pode ser ilegal. O decreto do SAC diz que a ligação tem que ser gratuita sem que haja restrição para um celular. Então, o consumidor, se não consegue acessar essa ligação, ele pode sim registrar uma reclamação contra a empresa e a alunça. Doutor, o Augusto, perguntinha que chegou aqui pela internet para a gente, o Josimar, que sempre participa aqui com a gente, ele é de Bela Vista, aqui mesmo em Vitória, ele quer saber qual é o tempo máximo que as empresas podem demorar para nos atender. Na hora que a gente liga para lá, quanto tempo a gente pode ficar esperando? Josimar, o tempo máximo é de 30 segundos para você falar pela primeira vez com o atendente. Não existe tempo para a duração do atendimento, mas ele tem que iniciar com 30 segundos. Agora, se isso vale também para aquele atendimento remoto? É, diz que um, para falar com o TQ, diz que o outro. No primeiro menu, já tem que haver a possibilidade de você apertar uma das teclas para falar com um atendente humano. E quando a gente ouve aquela ligação, o senhor Jouto, assim, olha, nossos atendentes estão ocupados, essa ligação vai demorar até 10 minutos para ser atendida. Isso pode? Se for em algum dos serviços regulados pelo SAC, ou seja, água, energia elétrica, telefone, serviço financeiro, banco, cartão de crédito, isso não pode. Doutor, temos mais uma pergunta aí na população, vamos ouvir? É, de conhecimento de todos, né, que a lei do atendimento do call center não pode passar de um determinado tempo e, na verdade, ser abusivo. O que é que nós, consumidores, enquanto isso, podemos fazer para poder termos essa necessidade sanada? É, é o registro da reclamação dos órgãos de defesa do consumidor. Você tem também o direito de pedir a ligação, a cópia gravada da sua ligação dentro de 90 dias contados a partir do telefonema. Então, através desse registro, nós poderemos, ou você poderá, aferir quanto tempo você passou para ser atendido e, eventualmente, registrar a ilegalidade. Então, o senhor diria que o SAC é mais uma solução ou é mais uma dor de cabeça para o consumidor, não? O SAC, ele deve ser a solução, embora ainda muitas empresas não estejam totalmente adequadas à legislação, apesar de já estarmos com ela em vigor há mais de um ano. Tá certo. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Zé Augusto. O promotor Zé Augusto, ele veio participar do segundo fórum do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor e, na ocasião, será lançado o novo livro, né, Novo Procon Estadual, Proteção e Defesa do Consumidor. Vou mostrar para vocês, aqui, ó, do professor da UF, Zé Antônio Martinuso. Esse lançamento vai ser às 5 da tarde, no até o Heidson. Agora, imagine você, um pianista reconhecido no mundo todo, um músico com uma carreira...